Olá, muito bom dia pra você. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Deus é fiel em falar, fiel em se revelar. Ele está sempre disponível. A gente que às vezes fecha o nosso coração. Aquele que quer andar com Deus, precisa meditar na sua Palavra e nas suas maravilhas diariamente, a cada momento. Eu posso até dizer que tenho Deus em meu coração e que o amo com todas as minhas forças. Mas se eu não tenho tempo com Ele e para Ele, isso é uma mentira, pois é impossível desenvolver intimidade com Ele, buscando por Ele de vez em quando. Deus merece a nossa confiança. Tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Um excelente dia pra você. Música Música Amém.